E estamos de volta e chegou a hora, chegou a hora de você anotar essa super receita do nosso menu saudável. Fica ligado! E hoje a gente vai aprender a fazer o que, Ed? Vamos aprender a fazer um gratinado de batata com molho mac cheese, né? E substituir aí o queijo. Mac cheese? É porque não é creme cheese. É parecido, mas é mais um mac cheese. Ela não faz bacalhoada, ela faz batata olhada. É batata olhada? E aí, batata alhoada. Batata alhoada. Batata alhoada, mas esse não é batata alhoada. Esse aqui é um gratinado de batata mesmo. Então é um prato bem simples, um prato rápido e bem barato que você pode ter aí na sua casa. Então o que você vai precisar? Da batata cozida e aí você pode estar acrescentando ervas, você pode estar acrescentando alecrim, tomilho. Aqui eu vou acrescentar... Direto da batata cozida. Isso. Eu vou colocar aqui... Não, essa aqui é orégano. Hoje eu estou usando orégano, mas quem quiser pode utilizar, tá? Pode utilizar também cebola picada aqui, tá? Essa aqui eu vou colocar aqui no molho. Tá. Eu coloquei um pouquinho de cebola e aí nós vamos fazer o molho. Isso aqui, ó, muito simples, Márcia. Tem um pedaço de alho que passou aqui, vou pegar de volta pra poder botar no molho. Vamos aqui. Só cebola, gente. O alho vai para o molho, tá? Vai para o molho. Como é que nós vamos fazer o molho, então? Vamos lá. Nós vamos precisar de água aqui no liquidificador, tá bom? Vamos colocar aqui. Aí você vai fazer a quantidade que você quiser fazer na sua casa, tá? Depende do tanto aí que você vai fazer. Eu gosto de muito molho. Olha, aqui do lado tá gratinado de batata. Três batatas cortadas cozidas, sal a gosto, você anota tudo que tá aí. Lembrando que essa receita toda vai para o nosso Facebook e também fica lá disponível no nosso Instagram. Isso mesmo. Aí você vai precisar de cenoura cozida e batata cozida também. Então é muito fácil, muito simples. Eu vou colocar aqui. Ó, você tá fazendo molho agora, né? Isso, eu tô fazendo molho. Aqui do lado tá a receita da batata e a receita do molho. Tá vendo ali, ó, molho de batata com cenoura que a Ed tá fazendo agora. Tô fazendo esse molho. Assim, o legal dessa receita é que nós vamos utilizar a levedura nutricional. O que é que é levedura? É feita da cevada, né? Quando a gente, aqui, da cevada. E tem toda, a maioria dos produtos naturais, lugares onde vende produtos naturais, tem. Não é difícil de encontrar, né? Não é difícil, é muito simples. Tá? E ela é super rica em várias vitaminas e nutrientes. Então vamos colocar aqui uma colher. Porque, na realidade, quem ensinou essa receita pra Ed, fui eu. É por isso que eu fico dando psica. Ela só tá reproduzindo porque ela é que é a dona do restaurante. Tá certo. Vamos colocar aqui a cebola e o alho, tá? Vamos colocar o sal. O sal é a gosto. E o azeite. O azeite também é a gosto? É, o azeite é a gosto. Se você quiser bastante azeite, pode pôr. Adoro o azeite. E aqui nós vamos colocar, nós vamos bater agora esse molho, tá? E aí ele já vai ficar pronto, gente. A nossa receita é super fácil. Já botou a água, né? Já. Essa água é a água natural, né? Água natural. Vamos bater, então? Ficou muita água. Bebe, pega essa cebola aqui também. Já? Já tá pronto. Então, gente, aqui já tá pronto o nosso molho. Esse molho aqui você vai colocar na batata. Aqui, ó. Olha, vai colocar aqui na batata, tá? Se quiser colocar mais cenoura, ele fica mais amarelinho, mais amarelinho. Vai colocar na batata e você vai levar pro forno pra gratinar. Olha que difícil, né, Márcia? Que difícil. Essa receita. Pode botar beterraba? Pode colocar assim. Porque aí fica vermelhinho. É, também. Pode colocar abóbora? Pode, que fica bem amarelinho. Esse daqui eu faltou colocar mais cenoura. Aí eu já tenho o molho aqui, ó. Pronto, que eu trouxe. É um molhinho que já tá pronto, tá? Eu já ia dizer, como é que ela vai sair dessa que tá sem a cenoura? Não, ela já trouxe pronto. Já trouxe pronto. Ó, vou colocar mais aqui. Tá bem amarelinho esse molho. Porque já vai ficar. Carlinhos hoje não está. Porque Carlinhos sempre almoça na quarta-feira aqui na TV. Por causa da Ed. Mas já fica para os outros. Já fica. Nós vamos levar aqui no forno do estúdio, gente. Olha que legal. É isso que todo mundo aqui já vai comer. Olha, só lembrando você que tem doutorado, que você pode botar brócolis também no meio das batatas. Pode. Pode botar uma série de outras verduras. Isso mesmo. Esse aqui é um prato que eu tô ensinando bem simples mesmo, mas que você pode estar usando a sua criatividade. Olha, só para lembrar você que tá aí do outro lado, que é óbvio que eu vou experimentar aqui um pedaço desse molho. Enquanto isso, a ligação já tá no ponto. Nilza, de onde é que vem? Olha aqui, gente. Vem lá do novo valeixo. Leva o forno e já tá tudo ok. Então vamos lá, massa, para a ligação. Olha, vamos lá para a ligação. Agora premiado no ar. Vai ter a vinheta agora premiado? A ligação vem lá do novo valeixo. Não diga alô, diga. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. O Bruninho te coça aí, que daqui a pouco a gente vai achar mais o novo novo lá da matinha. Enquanto eu encho a boca aqui. Já é de... Alô? Alô? É de... É de... É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Já aceitou! Já aceitou! Graças a Deus, eu tava nervosa. E eu também. Quem tá falando? É o seu Erlândio. Seu Erlândio? Tudo bom, seu Erlândio? Tudo. Fala com a nossa produção, tá bom? Tá ok. Obrigada. Bruninho, obrigada, Ed. Muito obrigada, Ed. Até a próxima, viu? Um abração. Faça uma receita em casa, que vai compensar. Bruno, é contigo. Obrigado. Olha, 12h12, a gente continua com o destaque de polícia aqui no programa da comunidade, porque o corpo de um homem decapitado foi encontrado em um rio no município do Careiro da Várzea, interior aqui do Amazonas. O Juscelio Paiva, atrás dos detalhes, aqui na tela, Juscelio. Juscelio. Mas o crime bárbaro no interior do Amazonas, Bruno, desta vez, um corpo de um homem decapitado foi encontrado boiando em um rio no município do Careiro da Várzea, na região metropolitana aqui de Manaus. Quem acionou a polícia militar foram os ribeirinhos de uma comunidade lá do Careiro da Várzea que encontraram o corpo. A cabeça da vítima ainda não foi encontrada e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal aqui na capital, sem identificação. A polícia civil do Careiro da Várzea abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, mas a suspeita preliminar é que o homem tenha sido vítima de ataques de piratas, que são aquelas pessoas que assaltam embarcações e também ribeirinhos nos rios aqui da região do Amazonas. Vale reforçar que, neste mês, nós já noticiamos há algumas semanas a morte de três missionários que foram vítimas de ataques de piratas lá no rio Tarumaçu, também na zona oeste de Manaus, e acabaram morrendo porque não sabiam nadar. Então, a polícia apura a atuação desses piratas de rios aqui na nossa região. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júlio. Sério, quanta barbaridade, não é mesmo, gente? São 12h15, a gente... 12h14, né? A gente dá uma mudada de assunto aqui. Sai desse peso, porque a Marcinha já está preparada aqui de lado. Vou dar um recadinho para você, né, Marcinha? Bruno, é comigo. É comigo porque eu vou falar com você, que é a mulher, que está aí do outro lado. A gente, que é mulher, sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose, né? Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome Calcitran. Olha aí esse depoimento. Calcitran é o melhor cálcio que existe. Ele que resolveu meus problemas de dores na coluna por causa da osteoporose. Mas tem que tomar cuidado. Uma vez eu tomei um outro cálcio mais barato, que me indicaram na farmácia. Me arrependi. As dores voltaram todas. Hoje eu não troco Calcitran por nenhum outro cálcio. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, olha aqui, olha, tome Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Bruno, é contigo. Obrigado, Márcia. Olha só, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais Destaque de Polícia. E também ao vivo, direto da Constantino Nery, com a paralisação dos rodoviários. Os ônibus estão parados na cidade. Muitos trabalhadores prejudicados com essa ação aí dos rodoviários. São 12h15. E o Agora Volta Já. E o Agora Volta Já.